Salve galera, Natan falando. A história de hoje foi enviada pela Cristina. E fala de uma experiência que ela viveu no extinto Carna Belém, que era um carnaval fora de época que já não existe mais em Belém faz tempo. A Cristina enviou essa história pra mim no ano de 2018 e teve muita repercussão lá na página no Facebook. Natan, a história que irei relatar aconteceu comigo e com minha irmã no Carna Belém. Nós caminhávamos numa rua estreita e deserta. Era de madrugada e já voltávamos do evento. Naquela época não havia tanta violência. Por isso resolvemos seguir caminhando da doca até a nossa casa. Lembro que assim que viramos a esquina de uma rua, um rapaz apareceu de repente, não sei de onde. Ele atravessou a rua e esbarrou em mim. Era um rapaz muito bonito e isso chamou a nossa atenção. Lembro bem que ele estava descalço e vestia bermuda jeans e camiseta azul clara. Eu e minha irmã nos cutucamos, comentando sobre a beleza do rapaz. Durante cerca de um quarteirão, nós caminhamos ao lado dele. Ele andava meio desnorteado, cambaleando. Isso nos fez acreditar que ele estava bêbado. Em um certo momento, ele acelerou os passos e passou da gente, dobrando uma esquina para onde também nós estávamos indo. Como a rua estava deserta, conseguíamos ouvir o som do trio elétrico lá na doca, com suas músicas baianas. Ao mesmo tempo, em que ouvíamos as vozes, murmúrios e lamentações que vinham da rua para onde nós estávamos indo e para onde o rapaz havia se dirigido. Assim que viramos a esquina, entendemos o motivo das vozes que ouvimos. Havia um corpo estirado no chão e algumas pessoas ao redor. Lembro que ouvi uma senhora que morava nas proximidades. Aquela pessoa morta já estava ali fazia um tempo. Outra pessoa, um senhor, reclamava que fazia mais de meia hora que ele tinha chamado a polícia e nada. Mas o pior foi quando nos aproximamos e vimos quem era a pessoa morta. O mesmo rapaz bonito com o qual havíamos caminhado lado a lado por quase um quarteirão. Tinha uma vela ao lado do corpo e os olhos do rapaz estavam entreabertos. Em choque com aquela situação, nós fazíamos várias perguntas. Como aquele rapaz podia estar morto há tanto tempo se ele tinha acabado de passar bem do nosso lado? Após o choque, eu e minha irmã caminhamos em silêncio até a nossa casa e nunca mais tocamos nesse assunto. E aí